Música 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 Meu Deus nunca falha Nunca falhou Música Essa multa é muito grande Música Te fez perder a fé Música 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 Levante os seus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Música Levante os seus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Eu morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Quem tem a fé A fé de Abraão Música